Empreendimento Laplace, a felicidade vai viver aqui todos os dias. Empreendimento Laplace 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 A relação de confiança com o cliente vai do primeiro contato à entrega e conclusão das obras, sempre no prazo prometido. O que só confirma a P&G como destaque no segmento, credibilidade, inovação e qualidade garantem o sucesso da P&G Engenharia.